Falando de Santos, salve, salve nação Santista, mais um vídeo no canal pra nós, vamos que vamos Quarto episódio da série aí, Histórias do Peixão, vou falar sobre o Urbano Caleira, Vila Belmiro Mas antes de mais nada, quem vos fala é o William Carvalho, pra quem não me conhece Pra quem me conhece, sou o William Carvalho também Toma aí, participa aí de vez em quando o vídeo do canal de Santos Depressivo do Gui Dia de sábado aí, eu jogo pelo Santos Zona Sul Time formado 100% pro Santista, quem é da Zona Sul aí, quer conhecer? A gente joga sábado 1h30, perto da estação autônoma ali na Zona Sul Time formado pro Santista, eu sou prova viva, quem vai não quer largar mais É só Santista, tem aquela resenha pós-jogo, antes Cara, é, meu, é sensacional Todo sábado proporciona ali, ó, a Dilson Milhas, um evento só de Santista Cara, quer coisa melhor? Pô, isso é demais, cara Agradeço a eles por estar aí 5 anos aí, né? Enchendo o saco lá, mas tamo junto E cara, antes de mais nada, se inscreva no canal, por favor Aquele like, agradeço por você estar dedicando um tempinho seu aí pra estar assistindo no canal Muito obrigado por isso, né? E vou começar aqui agora, o quarto episódio, né? A Vila Belmiro O que acontece? O presidente Agnelo Cícero, tava incomodado, mano Já tava incomodado, o Santos não tinha um estádio O Santos treinava muito ali no... No bairro do Macuco ali E jogava na Avenida Anacosta ali Hoje é onde é a Avenida Anacosta ali, na igreja E o que acontece? Ele falou, mano, nós precisamos de um estádio, mano Não precisamos de um estádio De qualquer jeito, nós precisamos de um estádio E aconteceu que... Vou falar aqui dos caras que realmente fez a parada acontecer, né? Da diretoria ali Um deles foi o Suplicy E ele mostrou alguns terrenos O Urbano Caldeira foi o peça-chave Pra se conseguir o terreno No terceiro episódio a gente falou dele, né? O quão importante ele foi na história dos Santos E terreno da Vila principalmente, tá? Porque ele ia lá Ele ficou sabendo que poderia... Tava procurando um terreno pro estádio O cara, ele ficou... Puta, quero ajudar E ele se esforçou pra caramba Sem ser da comissão Depois de tanto esforço O Agnello nomeou ele na comissão, né? E ele pegou o terreno dali Não dava certo porque era caro Foi em outro ali Eis que por 16... 16.500 metros quadrados Ali no bairro da Vila Belmiro O Agnello falou, não Aqui é possível ter o terreno Que dá pra se comprar Em quatro meses Dá pra se construir o estádio, né? Que tinha prometido pra outubro E acabou acontecendo, né? Como é que eu posso dizer? O Urbano Caldeira foi fundamental nisso aí, tá? E o Agnello também Porque ele pediu pra alguns associados ajudar E acabaram ajudando Tá? E ele... Como é que eu posso dizer? Ele foi... Pô, ele foi... Ele foi honesto pra caramba Porque ele falou, em outubro tá pronto Se comprar esse terreno Dá pra gente pagar E em outubro A vila tá pronta, né? Antes se falava Campo dos Santos Praça dos Esportes Não tinha o nome nem Urbano Caldeira ainda Foi só ter o nome da Vila Belmiro Urbano Caldeira Em 1983 Após o falecimento dele E a Vila Belmiro Foi bem mais pra frente Depois do estádio inaugurado, tá? Foi uma homenagem a essa criança aí O... O... O Belmiro Ribeiro Ex-prefeito da cidade de Santos É... Ele... Era bem conhecido por Fazer grande gestão Tanto econômico Como social Do município de Santos Foi uma homenagem a ele Assim como o bairro Vila Belmiro Tudo e mais Ficou o nome Vila Belmiro, né? Exatamente por isso, tá? Nessa parte aí Acho que... Deu pra entender, né? E o jogo era pra ser 12 de outubro 12 de outubro De 1916 O que aconteceu? Algum corintiano secou O palmeirense lá Que choveu muito, cara Não deu pra acontecer A partida ali Não deu pra acontecer Aí o que o Santos fez? Jogou 10 dias depois 22 de outubro de 1916 Um jogo do Campeonato Paulista Santos 2 Ipiranga 1 Tá? Na Vila Belmiro O Santos venceu a partida Por 2x1 Com gols de Adolfo Milão Júnior Primeiro jogador a marcar No estádio da Vila Belmiro Ele foi o primeiro A marcar E o outro gol Foi pelo atacante Jarbas Segundo gol do Peixão Aí no finalzinho lá O Formiga descontou O Ipiranga Mas vencemos por 2x1 Na inauguração do nosso estádio Tá bom, galera? E a primeira escalação Assim jogou o Santos Jogou com Odorico Américo e Arantes Pereira Oscar e Juqueira Adolfo Milão Júnior Jarbas Fez o gol O O Marba Tedesco E Arnaldo Silveira Bem conhecido já No nosso canal Primeiro gol da história do Santos Adolfo Milão Júnior Primeiro a marcar Na Vila Belmiro Beleza, galera? E E os principais Nomes Que fez a parada Acontecer mesmo Foi o Agnello Cícero Presidente da época O Urbano Caldeira Como eu falei E teve outros nomes também Tá? Como Pedro dos Santos José Freire Bela Mingo Mendonça E o Suplicy Como eu falei Suplicy assim Como o Urbano Caldeira Ele foi um dos que Buscou terreno Pra Pra se fazer A Vila Belmiro Tudo E isso eu não me engano Acho que em 1922 A gente Pagou mesmo Os empréstimos Que fizemos Virou nosso mesmo Ninguém tira Até hoje lá Tá pago Não tem ideia E se E pensar Para pensar Do lado Da nossa história Associados Ajudou a acontecer Pra você ver O Santos É um tipo De trabalhador Eu peço Por favor Quem for fazer A Vila Belmiro Se for reformar Pense nesse lado O Santos É feito Por trabalhador Desde o início Da sua história Pra você ver A construção Do terreno Não teve Parceria Nem nada A gente Nós torcedores Lá na época Associado Foi lá Buscou o terreno Fez empréstimo Fizeram vaquinha Foram lá E pagou Então o Santos É do poval Classe trabalhadora Não se pode perder Isso E Falar um pouco Algumas curiosidades Aqui O maior artilheiro Da Vila Belmiro Até hoje O vídeo está feito É o Pelé Com 288 gols Feitiço Em segundo Com 162 Em terceiro O Pepe Com 152 gols O maior público Da Vila Dizem ser 76 Contra o Palmeiras Mas assim Oficial Partido oficial E tal Mas o O público Realmente Que eu considerei Pelo que eu pesquisei Ali É no dia 20 de setembro De 1964 Santos 0 Corinthians 0 Campeonato Paulista 1964 32.986 pessoas Beleza galera A maior sequência De vitórias Seguidas Na Vila Belmiro Foram 27 vitórias Em 1958 Esse time de 58 A gente vai falar Bem mais pra frente Mas cara O time que ganhava De 10 a 1 7 a 1 11 a 0 O time era maluco Esse time aí Fazia de gol Era sensacional Então é uma história Bem curiosa Desse Paulista De 58 Bem mais pra frente Tá E O Santos ficou Do dia 2 De junho De 1929 A 21 de dezembro De 1930 O Santos ficou 35 jogos Sem perder É o maior O maior período Sem perder Na Vila Belmiro 35 jogos 29 vitórias E 6 empates É a maior sequência De vencibilidade Na Vila Belmiro Beleza galera Acredito Nesses 9 minutos e meio Quase 10 Resumir ao máximo A história da Vila Belmiro Beleza galera Espero que tenham curtido Agradeço aí Quase 10 minutos de vídeo Você tá assistindo aí Meu muito obrigado Se puder Se inscreva Por favor E tamo junto Vamos setores